Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova da SpaceX 2019. Eu vou fazer agora a questão 32 da prova de física. A questão fala assim, com relação a um ponto material que efetua um movimento harmônico simples, linear, podemos afirmar que, letra A, ele oscila periodicamente em torno de duas posições de equilíbrio? Não, ele está errado. O sistema massa-mola só tem uma posição de equilíbrio, certo? Letra B, a sua energia mecânica varia ao longo do movimento? Não, está errado. A energia mecânica do sistema vai ser constante. Letra C, se o período é diretamente proporcional à sua frequência? Não, é errado. O período é inversamente proporcional à frequência. Lembrando que frequência é igual a 1 sobre T, ou T é igual a 1 sobre frequência, certo? Por isso que está errado. Letra D, a sua energia mecânica, ela é inversamente proporcional à sua amplitude? Não, está errado. A energia mecânica, ela é diretamente proporcional à sua amplitude, certo? E aí, se a gente for lembrar, a energia mecânica, ela é igual a Ka² sobre 2. Ou seja, a energia mecânica vai quadruplicar se eu dobrar a amplitude. E letra E, o período independe da amplitude de seu movimento. Letra E é a correta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.